A técnica que você vai aprender hoje é muito poderosa, porque ela precisa de apenas 5 minutos para funcionar. Só que tem um detalhe, você vai fazer essa técnica antes de dormir. Não sei se você sabe disso, mas os minutos antes de dormir e logo após acordar são os mais importantes para a lei da atração. Por isso você precisa vigiar muito seus pensamentos nesses dois momentos do dia, ao dormir e ao acordar. Eu sou Cíntia Brunelli e eu vou te ensinar o que fazer antes de pegar no sono e também logo que você acorda. Você pode usar a mesma técnica para esses dois momentos, antes de dormir e logo após acordar. E eu te convido a se inscrever no canal, porque eu estou preparando muitos conteúdos para você mudar de vida. Antes de ensinar a técnica, eu preciso te dizer o que você não deve fazer. Quando você estiver indo dormir ou quando estiver acordando, é imprescindível, é importantíssimo, é crucial que você não veja notícias ruins. Seja notícias do mundo, do Brasil, do seu estado, da sua cidade, dos seus amigos, da sua família, seja o que for. Antes de dormir e logo ao acordar, você deve manter a sua vibração elevada. Então você precisa evitar notícias ruins, pelo menos nesses momentos, antes de dormir e logo ao acordar. Em outras palavras, cuidado com a TV e com o celular. Não assista telejornais. Cuidado com as redes sociais. Tome cuidado até mesmo com as conversas que você tem com outras pessoas. Evite ter conversas pesadas antes de dormir e logo após acordar. Faça todo o possível para que a sua vibração fique positiva nesses dois momentos. Ao dormir e ao acordar. Se você puder, faça com que duas horas antes de dormir e duas horas após acordar, você não tenha contato com notícias negativas ou situações pesadas. Como manchetes sobre desastres, catástrofes, crises, violência, discussões ou coisas do tipo. Tente ouvir músicas relaxantes ou assistir vídeos divertidos ou ter conversas tranquilas. Enfim, faça o que você puder para que as duas horas antes de dormir e as duas horas após acordar sejam momentos de paz. Eu sei que isso nem sempre é possível. Mas sempre que puder, faça isso. Agora que você já entendeu essa parte, eu vou explicar a técnica que você vai usar por cinco minutos. Ela contém um simples passo. Você vai fazer visualizações daquilo que você quer manifestar. Você vai fechar os olhos e você vai imaginar como seria se o seu pedido já tivesse se realizado. Comece a visualizar o que você quer. No momento da visualização, não interessa como você vai conseguir. Pense como se você fosse um diretor de cinema. O diretor não se preocupa com a crítica. Ele só mergulha na cena. Então assista como se fosse um filme. É o filme da história da sua vida e simplesmente dá tudo certo. Lá no treinamento Mestres do Universo, eu falo muito mais sobre isso. O link está na descrição do vídeo. Visualize o que você quer e veja essa meta realizada como se já fosse real. E você vai fazer isso durante cinco minutos, ao dormir e ao acordar, todos os dias. Até isso entrar no seu subconsciente e ser assimilado como a sua nova verdade. E assim isso vai dar um jeito de vir para a sua vida. Entenda, as pessoas costumam dizer que só acreditam vendo. Mas o que acontece é justamente o contrário. Você não acredita no que você vê. E sim você vê o que você acredita. Você precisa acreditar na realização do seu sonho para que ele se realize. E fazendo o exercício de visualização por cinco minutos. Ao dormir e ao acordar, você vai incorporar o seu pedido ao seu subconsciente. Durante a visualização, use os cinco sentidos. Imagine as cores, os cheiros, sons, texturas, sabores. E observe os sentimentos que você tem ao fazer a visualização. Você precisa se sentir bem. Não é para se sentir ansioso ou com escassez, com sentimento de falta. Não. Você precisa se sentir tranquilo, feliz, com a confiança de que o seu pedido já está vindo. Faça essa técnica por pelo menos três dias. No mínimo, três dias. Houve uma americana chamada Cynthia Stafford, que fez essa técnica durante quatro meses, até ela ganhar 112 milhões de dólares na loteria dos Estados Unidos. Ela disse que toda noite ela se imaginava buscando o cheque da loteria. Ela fez isso todas as noites, durante quatro meses, até que ela finalmente ganhou. Muita gente não consegue fazer a técnica nem por três dias. Mas se você soubesse que fazer a técnica por quatro meses realizaria o seu desejo, você faria? Sim, né? Então faça. Essa técnica é realmente muito poderosa. Então faça. E depois não esqueça de voltar aqui no canal e contar os resultados que você conseguiu com essa técnica. Eu vou voltar aqui no canal em mais vídeos sobre esse assunto. Então inscreva-se, porque senão o YouTube não te avisa quando tem vídeo novo. Recomendo também que você assista aos vídeos recentes que foram publicados aqui. Tem muito vídeo para te ajudar a dar saltos na sua vida. Faça a Maratona Cynthia Flix aqui no canal. Vou deixar indicação de playlist para você clicar e maratonar. Até!